A Fundação Estadual e Proteção Ambiental fiscaliza postos de combustíveis localizados no litoral gaúcho. Quem tem mais informações é o engenheiro químico da FEPAM, Wilson Trava Dutra. Wilson, essa foi a terceira etapa de fiscalizações. Até agora, quantos postos já foram fiscalizados e em quais cidades vocês já estiveram? Bom dia. Bom dia. A gente está realizando realmente um programa de fiscalizações no litoral, aproveitando essa época que tem maior demanda nessa região. E a gente fez agora três fiscalizações, totalizou 21 postos de combustíveis e pegou os municípios de Pinhal, Cidreira, Tramandaí, Capão da Canoa e Xangrilá. Quais os resultados encontrados? Haviam irregularidades nesses postos? É, a FEPAM foi o primeiro estado do Brasil que fez o licenciamento de postos de combustíveis. E foi um longo processo a partir de 96 e agora que todos estão cadastrados e licenciados, a ideia é fazer que a operação disso aconteça. Porque o que está muitas vezes na licença não é realizado na prática, que é a manutenção e dos equipamentos de controle de poluição. E isso que a gente verificou. Que existia uma falha nessa parte. É, algumas irregularidades. As principais irregularidades que a gente encontrou foi a falta de limpeza das caixas separadoras, que separam água e óleo, e com a falta de manutenção o óleo acaba indo para o meio ambiente. Também no piso da área de abastecimento, onde as canaletas periféricas que fazem a drenagem dessa água com óleo, não estavam funcionando. E naqueles que realmente as coisas não estavam funcionando, eles foram autuados. E os que tinham pequenas irregularidades, a gente apenas fez uma advertência. Então não teve caso de interdição até o momento? Teve uma interdição parcial de um posto em Tramandaí pela questão da lavagem. Porque a área de lavagem de veículos não estava ligada na caixa separadora. Ela simplesmente não existia. Estava desconectada e faltando. Então a gente fez uma interdição parcial da área de lavagem. E quais são então, nas próximas semanas, os próximos postos a serem vistoriados e quais as cidades? A FEPAM não divulga a data. Exatamente. Como é que esse processo de escolha é feito? Esse é um processo de escolha feito através daqueles que não têm licença, que já podem apresentar essa dificuldade de não ter licenciado, normalmente é porque eles não estão de acordo. Ou com a licença já por vencer. Então a gente já aproveita e faz a vistoria para a renovação da licença. Nós autuamos nada mais do que 9 dos 21 fiscalizados. 9 dos 21. E essa autuação tem algum tipo de multa? Uma multa. E a advertência para que se corrijam as irregularidades e apresentem relatórios. Qual é o prazo disso? Varia então de 60 a 90 dias, depende da exigência. Por exemplo, reformar um piso, muitas vezes, é muito demorado. Então tu tem que dar um prazo adequado. Varia entre 90 e 120 dias. E aí E aí E aí Obrigado.